Que fim levaram esses jogadores? Começamos com o Neumar, um dos grandes talentos revelados pelo Internacional. O ex-centroavante encerrou sua carreira após uma curta passagem pelo Santos, em 2017, rescindindo o contrato com o clube por conta de depressão e abandonando o futebol aos 33 anos. Ainda no ataque, Zé Love, Zé Eduardo ficou nacionalmente conhecido na marcante passagem pelo Santos, que rendeu até Libertadores. Ele também é muito lembrado por uma negociação, que não deu certo, com o Milan. Isso porque ele se negou a passar por um período de testes, hoje com 35 anos, está no Iguatu, que disputa a Série D do Brasileiro. E você se lembra do Cidão? O ex-goleiro de times como o São Paulo, Botafogo e Vasco, ficou marcado não só pelas defesas mas também pela qualidade com a bola nos pés. E também ficou marcado, é claro, por ter recebido um infeliz prêmio de melhor jogador, entregue pela Globo, após uma atuação ruim contra o Santos, em 2019. Hoje ele está com 40 anos, e assim como Zé Love, também está na Série D, só que no Concórdia.